Na manhã desta quarta-feira, 5 de maio, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram a campanha Força-Tarefa de Combate à Covid para testagem em massa. Através da parceria com o município de Barra dos Coqueiros, o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde Estadual, na realização de testes rápidos para a Sars-CoV-2, o IgM e o IgG, e também o RT-PCR, que é o padrão ouro diagnóstico. Meu muito obrigado ao município de Barra dos Coqueiros, através da sua prefeitura e da sua secretária, pelo apoio ao nosso trabalho. Prefeitura de Barra dos Coqueiros, construindo o amanhã.